Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago esse chaveiro aqui pra ensinar pra vocês de emoji. Eu fiz todo na linha de lã. Se vocês já estão gostando, já deixa aí seu like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo do canal. Deixe o seu comentário aí, compartilha e vamos pro passo a passo. Vou usar essas duas cores. Vou começar fazendo o anel mágico e vou fazer seis pontos baixos aqui no meu cerco. Fecho o círculo e vou dar início à segunda carreira com dois pontos baixos para cada ponto de base. Cada pontinho eu vou fazendo dois pontos baixos, vou seguindo assim até o final e vou ficar aqui com 12 pontos baixos. Já volto. Voltei com a segunda carreira finalizada, vou dar início à terceira carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Próximo pontinho, um ponto baixo. Próximo ponto de base, dois pontos baixos juntos. Vou seguindo assim até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento e volto já com vocês. Terminei a minha terceira carreira. E aqui eu fiquei com 18 pontos baixos na minha terceira carreira, tá? Vou dar início à quarta carreira. Eu vou fazer dois pontos baixos, um para cada ponto. No terceiro ponto, faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo espaço. Faço novamente um ponto baixo. Próximo ponto de base, mais um ponto baixo. Dois pontos baixos. E agora, faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo espaço. Sigo assim até o final da minha carreira e volto aqui. Voltei, gente. Aqui na minha quarta carreira, eu fiquei com 24 pontos baixos. Vamos dar início à quinta carreira. Vamos fazer três pontos baixos. Um para cada ponto. E no quarto ponto, faço um aumento. Dois pontos baixos. Repito novamente, três pontos baixos, um em cada ponto de base. No quarto ponto, um aumento. Vou seguindo assim por toda a minha carreira. E eu vou ficar aqui com 30 pontos baixos. E aqui tá pronta a minha quinta carreira. Vou dar início à sexta carreira fazendo quatro pontos baixos. Um para cada ponto. No quinto pontinho, faço um aumento. Repito novamente, quatro pontos baixos. Um para cada ponto. No quinto ponto, faço um aumento. Vou seguindo até o final da carreira e volto. E aqui eu vou ficar com 36 pontos baixos. Voltei com a minha sexta carreira finalizada. Vou dar início à sétima carreira. Eu vou fazer cinco pontos baixos. Um para cada ponto. No sexto pontinho, faço um aumento. Vou repetir aqui novamente, cinco pontos baixos. No sexto pontinho, faço um aumento. Vou fazendo assim até o final da minha carreira. E aqui eu vou ficar com 42 pontos baixos. Eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Voltei, gente, com a sétima carreira finalizada. Foi a sétima e última carreira aqui com aumento. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto. Não vamos fazer mais aumento, tá? Eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E eu vou seguindo até o final da carreira. Eu vou fazer aqui duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Quando eu fizer as minhas duas carreiras aqui, eu volto. E aqui, gente, ó. Finalizei as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto. Aqui, eu fiz sete carreiras com aumento e duas sem aumento. Então, eu fiquei aqui no total de nove carreiras. E vocês vão ter que fazer duas peças dessa, que é pra gente unir. A minha já tá aqui, ó. Eu vou usar o lado avesso. É pra gente unir aqui pra fazer um emoji, tá? Já tá pronta as duas peças. Depois, a gente vai costurar. Eu tinha um pedaço do fio pra costurar aqui. E agora, eu vou ensinar pra vocês o coraçãozinho. Ó, os meus dois corações aqui tá pronto. Mas, eu vou ensinar pra vocês aqui no vídeo. Eu vou... Eu vou fazer com essa linha aqui. Mas, vocês fazem na cor vermelha, tá? Fiz na cor vermelha. Mas, eu vou só ensinar pra vocês essa cor, tá? Vamos fazer o anel mágico. E vamos fazer seis pontos baixos. Fecho o círculo. E vou dar início à segunda carreira. Com dois pontos baixos em cada pontinho de base. Dois pontos para cada pontinho de base. Vou fazendo assim até o final da carreira. Com dois pontos baixos em cada pontinho. E volto com vocês. Vou ficar com doze pontos baixos. Voltei, gente. Fiquei com doze pontos baixos aqui na minha segunda carreira. Agora, eu não vou fazer mais aumento. Vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer apenas duas carreiras aqui. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Fiz a pecinha aqui. Fiquei no total de quatro carreiras. Fiz duas carreiras aqui sem aumento. De ponto sobre ponto. E fiz as minhas duas carreiras aqui. A minha primeira carreira de seis pontos baixos. E a segunda de doze pontos baixos. Fiquei no total de quatro carreiras. E vocês vão ter que fazer duas peças dessa. É pra gente unir. Pra gente fazer o restante do coração, tá? Aqui a minha já tá pronta. Agora, eu vou unir aqui as duas partes. Agora, como que eu vou unir aqui? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa parte aqui da minha última carreira também, que eu terminei aqui. Vou aproveitar aqui pra já arrematar o fio aqui. Eu vou fazer ponto baixíssimo, tá, gente? Aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo pontinho aqui. Passo pro outro lado, ó. Na outra pecinha. Faço um ponto baixíssimo novamente. Vou no próximo pontinho aqui. Faço mais um ponto baixíssimo. No próximo pontinho, faço mais um ponto baixíssimo. Sempre pegando nas duas pecinhas. Pronto. Eu fiz quatro pontos baixíssimos aqui. Aí, eu venho aqui nesse pontinho aqui. Eu vou fazer ponto baixo agora. Vou fazer ponto sobre ponto, ó. Vou fazendo ponto baixo por toda a volta aqui, ó. Já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui, tá bom? Que a gente vai começar a fazer diminuição. Voltei, gente. Voltei, gente. Aqui, eu fiz duas carreiras de ponto sobre ponto, depois da emenda aqui. E aqui, eu vou mostrar pra vocês que nessa segunda carreira... Nessa segunda carreira aqui, eu pulei o pontinho aqui do meio e fiz aqui no próximo ponto. Eu já tô finalizando a minha segunda carreira aqui. Aqui do outro lado, eu também fiz do mesmo jeito. Eu pulei o pontinho aqui do meio, tá? Agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto aqui na frente. Agora, a gente vai fazer a diminuição. Cada cantinho aqui que eu chegar, eu vou fazer uma diminuição. Ó. Pego só essas duas argolinhas aqui e faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto. Cheguei no meu outro cantinho aqui e vou fazer mais uma diminuição. E sigo novamente fazendo ponto sobre ponto. Cheguei no cantinho novamente, mais uma diminuição. Outro cantinho, outra diminuição. Mais uma diminuição. Aqui, gente, eu fiquei no total de oito carreiras. Aqui, eu fiquei com quatro carreiras de início. E aqui, depois da emenda, eu fiz mais quatro carreiras, tá bom? Agora, aqui, eu vou colocar o enchimento pra gente continuar fechando. Agora, aqui, a gente vai continuar fechando. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, eu faço uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Eu vou fazendo assim até eu fechar o coraçãozinho e volto aqui. Vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até fechar o coraçãozinho. Eu já volto. Pronto, gente. Aqui, eu fui fazendo um ponto baixo e uma diminuição até fechar. Agora, pra gente terminar aqui, eu cortei um pedaço do fio. Coloquei na agulha de costura. E vou pegando só essas argolinhas de cima, pra ele ficar bem fechadinho. Agora, eu arremato e corto meu fio. Finalizei. Agora, aqui, eu vou ensinar pra vocês a boquinha. Eu peguei o fio preto, vou fazer o anel mágico e vou fazer sete pontos baixos aqui no meu cerco. Fiz sete pontos baixos. Vou fechar o círculo. E vou finalizar aqui no meu primeiro pontinho com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo. Vou cortar o pedaço do meu fio aqui e vou pegar o fio amarelo. Peguei o fio amarelo aqui e vou inserir a minha agulha aqui na parte preta. E vou fazer aqui... Dois pontos baixos. Próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, dois pontos baixos juntos. Vou fazendo assim até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento. Já volto. Voltei, gente, aqui, ó. Finalizei com ponto baixíssimo aqui no finalzinho da minha carreira. E essa vai ser a boquinha, tá? Do emoji. Estou aqui com as minhas pecinhas prontas. Agora, vamos começar a montagem. Eu vou começar costurando essa parte aqui na outra, tá? Tchau, tchau, tchau. Voltei aqui, ó. Deixei um espaço pra colocar o enchimento, tá, gente? Se vocês quiserem também fazer portafone de ouvido, já deixo essa parte aberta aqui, tá bom? E dá pra fazer um portafone de ouvido aqui também, fica muito lindo, tá? Então, vamos colocar o enchimento aqui pra fazer o chaveiro. Vamos costurar aqui a boquinha. Peguei um pedaço do fio vermelho, coloquei na agulha de costura. Que eu vou costurar os corações aqui agora. Vou colocar dessa forma assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou o meu chaveiro, gente. Vocês gostaram? Se gostaram, deixa o seu like aí. Não se esquece de inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aí e tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.